Olá, eu sou o João Prats, médico infectologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Muito tem se falado sobre uma medicação que é usada para malária, que tem algum efeito contra o vírus. Esse remédio está sendo muito falado por ser uma das possíveis opções que a gente vai ter no tratamento do corona. Infelizmente, ainda não temos estudos clínicos conclusivos. Existe uma evidenciazinha aqui, uma evidenciazinha ali, mas é uma droga que ainda é, infelizmente, experimental e que tem seus riscos. Então esse uso tem que ser criterioso, preferencialmente nos estudos clínicos.